Então pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu limpo a minha silhuete. Quem não limpa a sua silhuete, fique sabendo, ela precisa ser limpa, pra que ela não fique cortando torto, pra que não desgaste o rolete, pra que você tenha menos problemas com manutenção. Só vou deixar algo claro aqui pra vocês. É assim que eu limpo as minhas máquinas há anos, pois, mas não sei se o que eu faço aqui é compatível com as orientações do fabricante. Eu não sei de nada disso. Eu sempre fiz esse tipo de limpeza intuitivamente e sempre funcionou. Eu tô na minha terceira silhuete, nenhuma das três. Eu comecei com aquele meu dois, depois com aquele meu três, agora com aquele meu quatro, que já tá comigo aí há dois anos. E eu nunca mandei nenhuma delas pra manutenção. Nunca precisou sair daqui pra consertar nada. Mas sempre, de vez em quando, quando eu percebo que ela tá precisando de uma limpeza, eu limpo. Então, algo que eu sempre tenho aqui, ó, esse pincel me acompanha, desde a Camel 2, desde a minha primeira silhuete, ó, é um pincelzinho bem macio, eu só uso pra isso. O que que eu faço, ó? Isso aqui é sempre, ó, sempre que eu uso, que eu percebo que tá com poeira, ó, eu venho aqui, ó, uma limpadinha, né? Já vai ajudando a manter limpo, né? Tirar farelo, tirar poeira mesmo. E outras coisas que eu uso, ó, álcool isopropílico. Por que isopropílico? Porque isopropílico não resseca o plástico, as borrachas, nada disso. E eu uso óleo de máquina de costura, pra lubrificar ali, ó, a parte de cima ali é onde fica o carrinho, onde o carrinho corre, tá? Na Camel 4, ela é diferente da 3, que a 3 é uma barra assim, redondinha, né? Mas a gente pode lubrificar da mesma forma. Então, primeiramente, ó, tirei toda a poeira com um pincelzinho macio e limpinho, que eu só uso pra isso, não uso pra outra finalidade, tá? Vou deixar minha lâmina guardadinha aqui, ó, pra ela não empenar. E agora o que que eu faço? Eu também gosto de usar, gente, lenço umedecido. Quando a máquina tá um pouco mais suja, tá? Porque o lenço umedecido, ele não costuma soltar pelinho. Então, ó, eu passo aqui, tiro toda a poeirinha. Aqui, ó, no rolete, ó, eu levanto. E aí eu ponho um pouquinho do álcool isopropílico. Pode ser no lenço umedecido, pode ser nesses algodãozinhos redondinhos que a gente usa pra limpar o rosto, que ele também não costuma soltar pelinho, ó. O algodão comum é que eu não indico muito, porque ele solta muito pelinho, tá? Ó, limpar o... E aí eu passo aqui embaixo também. Porque esse rolete que fica aqui por dentro, não dá pra ver, mas tem um rolete aqui dentro, né? Ó, esse aqui, ele costuma grudar cola, que às vezes fica na base, alguma coisa que vai grudando na base, ele costuma grudar aqui, ó. Então, ó, você levanta aqui, ó, deixa levantado pra ficar frouxo, né? Ó, aliás, deixa abaixado, né, pra ele subir. E vamos limpar, ó. E aí limpar, ó. E agora, ó, vou empurrar o carrinho pra cá, pra limpar esse rolete aqui, ó. E, ó, limpar lá dentro. É, confesso que ela não tá muito suja, então é mais uma limpezinha pra manutenção. Tá? Eu tô com uma aqui, meu três, eu vou fazer outro vídeo. Que é de uma amiga que já tá mais desgastada, ela não sabia que tinha que limpar, né? E aí eu vou fazer a limpeza dela e vou gravar pra vocês também, ó. Vou tirar a poeira aqui, ó. A quatro, ela tem uma parte aqui atrás que solta, então fica mais fácil de limpar, ó. Ó. A gente aperta aqui e aperta aqui, ó. Aqui, ó, tem duas travinhas. Você segura e empurra pra baixo, as duas ao mesmo tempo e puxa. Ó. E aí aqui. E aí você consegue limpar melhor aqui atrás, aqui dentro, ó, com um pincelzinho macio. Ó. Vou colocar de volta. Pronto. Vou virar aqui agora. Pra lubrificar. Como ela tava direitinho, né? Não tava tão suja. É pouco. Se você fizer isso sempre, você nunca vai pegar ela extremamente suja. Então não vai te dar trabalho pra limpar. E aí o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um cotonete. Vou aqui em cima do meu lencinho. Ó. E é só umedecer o cotonete com óleo, tá? E aí eu vou passar lá na barra onde corre o carrinho. Ó. Inclusive eu já peguei silhuete aqui, gente, de aluna que mora aqui perto, que trouxe aqui pra mim. Com o carrinho fazendo barulho seco, muito feio. Era falta de lubrificação. Tá? Deixa eu passar aqui bem o pincel. Vou passar aqui embaixo. E é muito pouquinho, tá, gente? Não é pra encharcar de óleo, não. Tá? E... Esse aqui da frente é só limpeza. Aqui você não passa óleo por que motivo? Porque é onde corre a base, tá? Então aqui nada de óleo. Aqui é só limpeza. Óleo é onde corre o carrinho. Tá? E é um cotonetinho com um pouquinho de nada de óleo. Só pra ajudar a lubrificar, que é onde ó, o carrinho vai e volta, ó. E você ajuda ele aí voltar mais suave. Porque com o tempo vai ressecando, né? Aqui dentro ó, só pincelzinho. Aqui é nada de óleo, tá? Aqui é só limpar, manter os roletes livres da cola. Tá? E limpeza, ó. Vou pegar aqui ó, o cabo do pincel mesmo, ó. Pra me ajudar a limpar o rolete de baixo. E travo, ó. Tá pronta aí minha silhuete pra usar mais um tempão. Se você limpar aí de... Depende do seu uso também, né? Se você limpar aí de três em três meses, eu garanto pra vocês que vocês vão ter a silhuete funcionando perfeitamente, cortando perfeitamente, por muito mais tempo, tá? O que acontece é que a gente não faz uma limpeza mínima, uma manutenção mínima. E aí quando vê, a base tá agarrando, o rolete tá desgastando, tá cortando torto, porque a gente realmente não limpa, tá? Então, acabamos aqui a limpeza da Q1004. Espero ter ajudado aí de alguma forma. Tchau.